Música Aqui na linha de zaga, Etiveria, tentou lá na direita, opa, Rafael Vaz lá no ataque, mandou pro gol, hein? O Rafael Vaz, pra disparar, Rildo, na frente, Evander, bateu mal com a canhota, garoto bom de bola... Toque de calcanhar do Soteldo, muito bom, Bocejur, cruzamento, olha a cabeçada, a bola foi desfiada e ficou na boa pro Martim Silva. Tirou dali, vai na bola o Arauz, ganha o lance, Matias Rodrigues. Duas fases dessa Libertadores, mas é a estreia na fase do grupo mais difícil da Libertadores. E olha o Wagner cruzando, o Riascos, que faz a equipe da Universidade. Olha o Pikachu, cruzamento, o Riascos, a bola na área, sobrou pro Johnny Herrera. Olha lá, Ed. Não, quando o Vasco... Acabou falhando, a bola sobra, Riascos, saiu o cruzamento, a bola bate no travessão. Incrível, Rildo, do outro lado, essa bola vai pra fora. Inclusive, aí o Soteldo, ele gira, hein? É rápido esse jogador, abriu, Matias Rodrigues dentro da área, tentou o drible. Riascos, olha o Paulinho penetrando, é pra ele. Paulinho na área, primeiro lance, driblou o goleiro, mas saiu. Paulinho, recebeu, dominou, entrou na área, pode pintar o gol do Vasco, Paulinho, bateu o Johnny Herrera. Ele à esquerda, vai avançando, Pinilha. Abriu espaço pro meio, o Arauz, levou, bateu pro gol e foi pra fora. Deixou o Vasco cair. Olha o Arauz aí, seguiu o lance, jogada normal, atenção. Arauz entrou na área, bateu, Martins Silva. O Salvador. Não é a primeira vez. E agora vem, Riascos, Pikachu, Rios na área, cruzamento, olha o Rildo de cabeça, o rebote, a bola. Passa pelo Riascos, quase tocou a música pro Vascão da Gama. Você joga bem, grande jogador. E olha o Arauz aí, entrou na área, bateu, toca a música e é gol da Laú. Gol, gol da Universidade de Chile. Arauz, Edmundo tinha acabado de elogiar o Arauz aqui em off. Bom jogador, ganhou do Paulão e na saída do Martins. Tchau, tchau. Tchau.